Vamos pegar aqui essa exclusiva aqui agora, atenção, olha aí, essa van tá espaçosa, hein, Felipe? Espaçosa demais, né? Que isso, hein? Muita gente, prazerão, cara, e aí, beleza? Prazerão pro pessoal aí. E aí, cara, que fenômeno, hein? Depois da atrasadinha, espaçosa... Graças a Deus, a música tá rodando demais também, já tá com mais de 6 milhões e tantos visualizações lá no YouTube. Depois da atrasadinha, tinha que vir com alguma coisa boa e, graças a Deus, viemos com a espaçosa demais, né? Muito bom, a gente tá ao vivo aqui, pode pedir o nosso cinegrafista, tamo ao vivo aqui, vamos indo, vamos indo, vamos indo. TV Candidés é o seu canal 13, aqui é isso mesmo, meu camarada, aqui é um improviso, Felipe. Vamos chegar. Divina Expo, primeiro dia, tem muitas atrações legais ainda que vão fazer parte dessa festa e você tem a missão de abrir essa semana, a segunda semana da festa. Então, essa semana vai ter muitas atrações legais, né? Tem Marília Mendonça, Ferrugem, meu parceiro Ferrugem amanhã. E essa missão de abrir uma festa que eu sempre tive vontade de tocar, que é a Divina Expo, é uma responsabilidade muito grande, mas bora pra cima, né? Ó, a Marília, você já falou, né? Vai passar a Marília, vai passar os fenômenos aí. O Zezé de Camargo Luciano, que você é fã? O Zezé de Camargo Luciano vai tocar também? Vai tocar na C junto com o Zé Neto. Os maiores ídolos, cara. Os maiores ídolos, sou muito fã mesmo do Zezé de Camargo Luciano. E aí, gente, tudo bem? Aí, ó. Aqui é tudo ao vivo, aqui a gente mostra mesmo. Vamos lá pro camarim, vamos conferir o camarim do Felipe aqui? Olha aí, ó. O Felipe chegou agora, tá? E a gente tá ao vivo aqui pela TV Candidés. TV Candidés, Felipe, é a TV local aqui de Divinópolis. E é a única TV que mostra tudo na íntegra pra todo mundo que acompanha aqui de Divinópolis. Ah, é mesmo, cara? Que que é isso? Olha aí, ó. E esse negócio você come mesmo, Felipe? Depois do show eu como. Antes não consigo não, senão eu faço mal. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos lá. É mostrando aqui. Aqui, ó. A gente entrou aqui agora no camarim do Felipe Araújo. Agora vamos pro fundo aqui, agora aí, ó. Vamos lá, então. Felipe, é... não vou tomar muito seu tempo, não, tá? Mas eu queria que você falasse pra gente sobre Divinópolis, né? Você que... eu fiquei sabendo... É, eu vou te perguntar. Sábado, que é Zé Neto Cristiano e Zé Zé de Camargo Luciano? É, na sexta. Não, sexta não. Amanhã é Marília Mendonça e Ferrugem. É... na sexta, Zé Neto Cristiano e Zé Zé de Camargo Luciano. No sábado, Gustavo Lima e Gustavo Mioto. E no domingo, fecha com Edson Hudson. Grado de boa, né? Ah, que... E Felipe Araújo hoje, abrindo a segunda semana. Que peça incrível. Tô muito feliz, muito feliz mesmo de participar de uma grade dessa, com grandes cantores, com os meus ídolos, Zé de Camargo Luciano. É incrível. Você já veio aqui em algumas ocasiões. Me lembro muito bem, te vi aqui com o seu irmão. E hoje você tá aqui como um artista top, com as músicas mais estouradas em todas as áreas do Brasil. Inclusive na Rádio Nova Sertaneja, a Espaçosa tá liderando. Vou te dar essa notícia, viu? Legal, não sabia disso, cara. Tô muito feliz, né? Isso é muito gratificante. Tá muito massa, bom show pra você, quebra tudo. Manda um abraço pro pessoal de Divinópolis. Um abraço pra toda a galera de Divinópolis, galera da Divina Expo, todo mundo compareceu. Vamos fazer um grande show pra galera, vamos fazer um show pra cima e tamo junto. Maravilha, viu? Vou terminar de mostrar seu outro camarada aí, nasce comida, o que você gosta de comer, beleza? Bom show, quebra o pau aí, viu? Felipe Araújo, abraço. E aí